Acontece daqui a pouco em Criciúma mais uma edição do Fórum Santa Catarina e o Agro 5.0. O evento vai ser transmitido pelo Canal Rural a partir das duas horas da tarde. A novidade deste ano é a realização de uma visita técnica em uma propriedade modelo reconhecida pela excelência em sucessão familiar, verticalização e diversificação de setores produtivos. O potencial agrícola de Criciúma está concentrado na produção de bananas. A fruta é o principal produto no valor bruto de produção agropecuária do município. Responde por 21,8% de um total de 38,05 milhões de reais. Por ano, são mais de 12 mil toneladas em uma média de 700 hectares de área. A gente procura agregar valor ao produto. Então a gente vende o produto in natura, principalmente para o mercado do Rio Grande do Sul. A gente industrializa ela no formato de banana passa, também com chips de banana. Então a gente conseguiu agregar esses produtos à nossa cadeia produtiva. Um dos temas abordados no fórum desta edição será a jornada do agro rumo à conectividade e inovação tecnológica. Grande aliada na previsibilidade de condições climáticas, por exemplo, que garantem maior eficiência operacional no campo e assertividade na tomada de decisão. Decisões que vão ajudar no melhor momento de plantio, no melhor momento da irrigação, no melhor momento, inclusive, de escolher entre um ou outro produto. O uso da inteligência artificial para auxiliar no movimento de verificação das mudanças climáticas, desde a previsão meteorológica, que faz uso de modelos matemáticos. Então nós vemos diversos anúncios de diversos países ao redor do mundo que fazem uso da IA generativa, neste caso, da inteligência artificial, que é capaz de analisar um conjunto muito grande de dados, será utilizada para justamente nos ajudar. Não só a ter melhores previsões, como também combater as mudanças climáticas e trazer a sustentabilidade para o campo. Mas antes da agenda de debates e palestras, os participantes do fórum farão uma visita técnica na propriedade da Agostim. A iniciativa pretende proporcionar experiências práticas, destacando casos de sucesso no agronegócio catarinense e abordando questões fundamentais para o desenvolvimento sustentável e inovador no campo. E é um orgulho para a gente estar recebendo esse fórum aqui na nossa propriedade, porque se a gente está recebendo é porque a gente serve de modelo para as outras propriedades e quem sabe mais à frente a gente inspire outras gerações, continuar no agro e prosperar também nesse negócio que é fundamental para o nosso Brasil.